Quando se pensa uma propriedade rural, o que se visualiza nela é um contexto muito mais amplo. Visualiza-se fatores sociais, econômicos e também ambientais, mas preza-se também pelo bem-estar das famílias, quando envolve também a questão emocional e até mesmo espiritual. A ATERS do Rio Grande do Sul, através da EMATER, quando chega até as famílias rurais, zela muito. E numa das atividades priorizadas dentro do nosso trabalho, contempla-se moradia, habitação e paisagismo. Nesse contexto, visualiza-se a propriedade de um modo geral, as questões econômicas interligadas às questões ambientais, protegendo-as sempre e zelando principalmente pelo social. Uma propriedade organizada reflete a sua família, representa a bem-estar, a autoestima e principalmente a saúde. Estamos na propriedade da família Fritz, onde foram realizadas ações em conjunto com a Prefeitura Municipal, visando a melhoria da qualidade de vida e a saúde da família. A proliferação de vetores e doenças, como é o caso do mosquito da dengue, que tem vários casos confirmados em nossa região, está diretamente ligado à organização da propriedade. Para organizar uma propriedade, devemos pensar na propriedade como um todo, separando primeiramente o útil do inútil. O útil deverá ser separado e locado em local adequado. O inútil, como é o caso dos entulhos, do lixo, deverá ser dado o destino correto. Também devem ser observados o destino correto da água servida e do esgoto. Outro fator importantíssimo a ser observado na propriedade, se refere à organização das instalações dos galpões, evitando ter locais para criatórios da larva do mosquito da dengue e também à proliferação de outros vetores e pragas. Tudo isso resulta em uma propriedade saudável e com a qualidade de vida das pessoas que ali moram. O que mudou com essas mudanças, as práticas que vocês fizeram aqui na propriedade? Melhorou muito. A gente tem qualidade de vida melhor, a gente tem uma limpeza melhor em redor de casa, a gente evita bichos. Por exemplo, a dengue, a dengue está bem perto de nós. Eu acho que a gente não trocaria o interior pela cidade, eu particularmente não. Meus pais sempre gostaram de cuidar dos arredores da casa, do jardim, das plantas, das plantas frutíferas e eu continuo cuidando de tudo isso. A contemplação de um jardim traz um bem-estar e o trabalho com as plantas é muito importante para a nossa saúde física e mental. Esse cuidado com a propriedade, ele também está associado às questões de saúde, evitando a proliferação de insetos e também evitando doenças como a dengue, por exemplo. O embelezamento e o cuidado da propriedade, ele reflete de formas muito positivas na vida das famílias, a questão da autoestima, da alegria, da satisfação, também a valorização do local, que é o mais importante acima de tudo, as famílias se sentirem bem e estarem bem na sua propriedade. Música